Fala galera, beleza? E quem fala é o Alem. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E hoje, galera, bora fazer um vídeozinho de PVP aqui, visando pegar campeão 2 ou campeão 1 pra gente pegar uma quantidade de diamante melhor, né? Que na campeão 5 é legal, 50 diamantes já. Tá na campeão já é bem maneiro, tá? Que é 50 diamantes pra cima. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a galera aí que se inscreveu no canal, que deixou o like. E recentemente a gente bateu 100 inscritos aí, que me deixou bastante feliz. E é isso, galera. Bora continuar deixando o like, compartilhando aí se vocês puderem. E é nóis, bora pro vídeo. Beleza, eu tô usando esse time aqui. É meu time principal, tá? Essa dianite se tornou principal recentemente, então ela não é muito bem equipada, não tem muitas skins, né? Tem poucas skins, infelizmente. Mas o resto do meu time é bem viudado. Meu skin não é fusaço, minha Elisabeth aqui é quase full, falta pouca coisa. E o meu Galter falta mais, se eu não me engano, é arma, tá? Falta mais duas ou três armas, o R dele. O resto tá tudo full. E é isso, né? As associações aqui são bem buildadas também. Tirando o Tarmiel, tá? Que eu não investi muito nele. Por enquanto, pretendo em breve, depois desse banner de segunda aniversário, eu vou guardar bastante diamante pra skins, esse tipo de coisa. Beleza? E aí, então é isso, galera. Bora lá, pra dar uma brincada aqui no PVP. Um time de humano diferente, que legal. É o maior em times novos, assim, véi. Beleza. 157k, 157 mil de vida. 70 mil de vida. Pego. 188 só, né? É o Arthur, né? Interessante. Vou fazer... Mesma jogadinha de sempre. Tá? Não vou me afobar. Não vou... Querer matar de primeira. Não, não, vamos tranquilo. Padrão. Na parte da terceira rodada, a gente vai começar a atacar. Beleza. Beleza. Vou mexer esse card aqui, é pra pegar uma ult, né? Não é ruim. Não é ruim. Não, não é ruim. Beleza. Isso aqui era dois turnos, é do Arthur. Ele já pegou uma level 3 de primeira. Porra. Beleza, né? Experimentar atacar aqui. Vamos ver no que dá. É que a gente mate, né? Acho que mata. Beleza. Já matamos o Arthur, que é chato, né? Fica nessa... Deve ser o Twiggle. Não, gulia amor. Beleza. Eu vou focar na próxima rodada. Fui no escano dele. Com meus 3 cards do meu escano. Provavelmente eu devo matar. Eu ainda estou defendendo com a Dianne, né? Está relativamente controlada a partida. É... Iria ser perfeito se tivesse vindo um card do Goulter, tá? Pra deixar... Aí... Full level 3, é... As cards do escano. Beleza. Infelizmente perdemos a Dianne. Beleza. Não matou. Já fico de boa. É... O problema era matar. Agora a Elizabeth vai dar uma sobrevida pro meu time. Que isso é muito da hora. Por isso que eu uso a Elizabeth, tá? Além de ter a Dianne enchendo o saco. Defendendo. É... Ainda... Ainda desce uma Elizabeth pra dar mais uma vida pra... Pra qualquer personagem no... No campo. E... Consequentemente o adversário já fica louco. Eu vou matar o Kyo, tá? Porque eu vi que... A gente... Meio que está sob o controle. Então eu prefiro logo matar o Kyo pra ele não lutar. E... E de boa. Já desistiu. A gente praticamente finalizou a partida. Já tira a esperança do cara quando tira a ult dele, tá ligado? Então é isso, galera. Bora pra próxima partida. Foi bem tranquilo essa. O timezinho de escano. Bem parecido com o meu. A esperança é que eu uso a Dianne. A Elizabeth fica de sub. Mesmo que ela não dê... Nenhum status demais, assim. Nossa. Mas... Pra mim é muito interessante ter ela na partida. Sabe? É... Quando ela desce, dá um... Um upzinho na... Na partida. Tipo... Quando eu perco um personagem... O cara já fica assim... Pô... Tô me dando bem, entendeu? Vai dar da mão pra mim. Aí quando desce a Elizabeth... Pra dar mais uma vida... Que ele vai ter que matar... Por exemplo... Um escano ou um galter, né? Que... Normalmente... É... A minha Dianne segura todas as porradas. Ela morre e todo mundo fica full. Né? Normalmente, né? Quando não é um personagem que bate em área. Então... É como se... Rolasse... A Elizabeth trouxesse mais um... Um... Uma vida pro escano em campo, né? Que é basicamente o que ela faz. Aí... A galera já dá uma desmotivada. Entendeu? E eu acho legal jogar ela assim... Mesmo que... Que não seja... Mesmo que ela não dê... De sub... Ela não dá nenhum status... Assim... Ó, meu Deus. Interessante. Sacou? Mas... Tem esse lance. Essa... Essa funcionalidade dela aqui é muito da hora. Beleza. Eu vou fazer isso. Vou... Vou upar uma carta do Gauter aqui. E... Vou colocar a Dianne aqui. Já pegamos uma level 3 do escano e uma level 3 do Gauter, que vai ser muito, muito bom pra gente. Se vinha uma carta do escano... Não, veio. Tudo bem. Sem estresse. Se eu conseguisse matar a Elizabeth, depois eu matava o escano com esse card aí. Bem tranquilo. Mas eu não queria... Eu não queria usar esse card na Elizabeth, só que eu queria usar no escano. Peraí. Bora ver. Então vai botar o escudo. É meio óbvio, né? Já era esperado. Tranquilo. Vou estudar. Sem estresse. Não tem muito estresse, não. A única coisa chata é que eu ia usar... Ih, tô com... Será que eu uso? Não sei, ó. Não vou usar. Não vou usar. Vou jogar esse card fora aqui, tá? Não vou usar, não. Vou segurar. Eu espero que o crit do Gauter aí, pra gente poder passar por esse escudo. Maneiro. Todo mundo com dissolver. Que é muito bom pra gente. A Elizabeth ainda tá tankando. Ou... A Adiane. Então é maneiro. Veio o card do escano. Tô com um... Tô com um rank up. Vamos ver se ele vai conseguir matar. Beleza. Boa garota. Segure, segure. Segurou. Três cards do escano. Mesmo se ele for level 1. É do escano. Não é? Brabo. Vamos lá. Agora eu preciso... Deixa eu ver quantos cards de vida ela tá. Pera aí. Vamos decidir se a partida é agora. 59k de vida, né? O escano é usado duas vezes 59, né? Vamos lá. Mano. Vou confiar. Que o escano vai matar duas vezes. Vou confiar. Matou a primeira vez. Matou a segunda. Eu nunca duvidei. Tchau. Todo mundo foi pro céu. Pode desistir, irmão. Que já era. Beleza. Ficou puto. Desligou o celular. Eita, caiu a minha internet. Foi só uma falhada de leves. Se ele ficava 5 segundos mais, ele ganhava a partida. Porque a minha internet caiu. Bora. Bora pra próxima. Timezinho com o do céu. É perigoso esse time, mano. Porque normalmente o do céu é buildado mesmo. É brabo. Olha aí, ó. Ele conseguiu... O do céu dele é mais forte que o meu D1, velho. Isso é louco. Então é perigoso, mano. Time com o do céu é perigoso demais. Porque a galera realmente investiu nele. Tá ligado? Realmente o maluco investiu no personagem. Então, é... Vamos lá, né? Vai bater no escano. Cacete. Não tenho nem o que falar, tu viu? Tu viu essa lapada aí? Tu é doida? Essa porra diminui quantos porcento? É 100%? 40% menos de defesa. Cê é louco, mano. Tá. Eu nunca nem... Não tenho nem o Ludociel que eu nunca tive sorte de pegar aí. Vou dar ali um soco mesmo pra me recuperar um pouco de HP aqui, né? Desiste nunca. Bora pra cima. Nem critou pra gente recuperar muito HP. Vacilou, hein? Tranquilo. Vamos lá. 1. Se a gente tiver a chance de... Aguentar e até sair esse lance da passiva do Ludociel, a gente tem uma chance. É mínima. É mínima. Mas a gente tem. Ó, já quer lutar. Já que tá puxando a ult. Bora ver. Tá pensativo. O legal é que o time dele todo bate em área, né? Ou bate em... Olha. Ai, ai, ai. Muito bem mesmo, não, mano. Aí, beleza. Filha da mãe, velho. Filha da mãe. Só isso que eu tenho a dizer pra esse cara. Só isso, velho. Deixa eu ver o que a ult desse bicho faz, que eu nem lembro. Causa o dano equivalente e tal. E criei uma barreira. Tá. Tá. Criei uma barreira. Tá. Beleza. Eu vou fazer isso aqui pra recuperar HP mesmo esquema. Tentar manter meu escândalo vivo, né? Ainda bateu na arrancada errada. Tudo bem. Ih, se fosse um Ludo ao céu eu tinha matado, hein? Eu vacilei. Tudo bem. Vamos lá. Recuperou um pouquinho de HP. Mas bem pouco. Foi. Mas recuperou. Eu espero que... A ult dele deve ser 3 barra 6, eu acho. Espero que não mate. Quando fica no fio, mas não mate, não vou matar. Matou, eita. É. É, galera. Essa aqui não deu, não. Ainda mais que eu vacilei. Porra, isso eu moro vendo que ele vai dar. Eu queria jogar com esse personagem, mas infelizmente eu nunca peguei ele, velho. Não tenho sorte não pra pegar ele. Toda vez dá ruim. Beleza, eu vou continuar aqui só pra... Me matar mais um e eu desisto aqui. Meu Goathe tá muito na merda. Deixa eu ver. Ele vai bater em área, vai matar o Goathe. Ó. Caramba, mesmo com a barreira... Não sei quantos porcento a mais de defesa aí. É, galera. Não deu, não. Bora pra próxima aqui. Esse aqui o cara... Invertiu nesse Ludosiel aí. Timezinho... Ó, time... Eita. 1, 7, 2, galera. Tô bem. É um time igualzinho ao meu. Mas ele... Ele invertiu na diane dele. Tem umas skins da hora aí. Diferenciada pelo que eu percebi, né? É... Quando eu tiver chance... De comprar mais skins, eu vou... Com certeza eu vou... É... Investir na minha diane, que é um personagem que eu gostei muito, velho. De jogar com ela. Ela é simplesmente sensacional, essa diane aqui. E é isso, né, mano? Tem o que fazer, não. O cara invertiu na dele. E bora ver se vai ser o suficiente pra ganhar da gente, né? Olha, com... Olha, com... A barreira com a... Quando tu tá com o buff lá de defesa é muito roubada, velho. Isso é louco. Beleza, já gostei do ENG. Vamos ver se a gente conseguir aguentar ir até o terceiro turno. Né? Quando eu tiver no máximo do meu poder. Aí, a gente tem uma chance, né? Esse aqui... Tá perdido, que não tem nada perdido ainda. Beleza, a gente vai o taco de ane dele já, bolado. Tranquilo. O meu lance aqui, que eu não tenho ult, eu não tenho nada, né? Basicamente. Eu vou segurar os dois cards que eu considero mais fortes dos canoes. Que é esse aqui de ser enxurrado aqui, que é bem malvado. Esse aqui é forte, mas o outro eu acho mais brabo. Então eu vou segurar esses dois que... Eu pretendo matar a Dianne com um só dele. Só com esse card quando eu tiver... Interessante. Já posso dar dali dois... Dali duas porradas nela em vez de uma, né? A primeira com esse super nova. A level 2 e a terceira eu mato os canos dele. Interessante. Bora ver. Bora ver se a gente vai conseguir fazer. Beleza. Perigoso, mano. Isso aí é perigoso. Ele tá bufando os canos dele. Também tá se preparando, que nem eu. Bora ver. Vai ultar. Beleza. Deve ser 6 barra 6, a bichona. Beleza. Deixa eu ver quantos K de vida ela tem. 90 K de vida? 9 K de defesa. Ok. Mano, eu vou arriscar, tá? Vou arriscar mesmo. Vou arriscar. Se eu não arriscar, eu vou... Antes de perder... Bora. Por isso que vou ser crit, meu filho. Crit. Ah, mano. Agora eu me lasquei. Era pra ter matado o Scano. Porra, com essa lapada aí, mano. Saco, véi. Ó, mesmo time que o meu, cara. Colão mesmo na tora, né? Beleza. É aí. Bora. Agora complicou muito, mano. Porque ele vai arriscar o Scano dele. E eu vou perder Mediane, provavelmente. Porque ele tá com uns cards de level 3, né? Se tivesse pegado, mano. Matava os dois, e a Elisabeth já ia cair no campo só com o Galter, tá ligado? Não aguenta não. Jenny é brava, mas também não é... Beleza. Não mata, beleza. Não matou. Show de bola. Tá. Beleza. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui essa parada, véi. 104 mil de poder, véi. A Elisabeth também é brava. Deixa eu ver a minha, se comparar aqui, que eu sou curioso. 115, a minha é mais brava. Tá. Ah, vou tentar matar ela, véi. Ficar pelo menos com um card a menos. Né? Com um card a menos aí. Pelo menos ajudar, pra ver. Matou. Show. Matou de novo. Aí vai ter só dois cards pra bater, né? Beleza. Se ele me matar com a ult... É... Se ele me matar com a ult, a Elisabeth revive. Né? E eu tô com a minha ult, né, véi? Então, sei lá. A gente tem chance ainda. Bora ver. Ele vai em mim, né? Fato. Tomara que mate de primeira. Mata. Não matou de primeira, mano. Mano, o cara é muito cagado, mano. Como pode? Ai, véi. Como dá tudo certo pro seu adversário. Boa garoto, pô. É doida. É. Aí é muita sacanagem uma parada dessa. Tranquilo, tranquilo. É, meu porra. Essa parada tá... Tá tensa. Bora pra próxima, que a gente perdeu essa aqui, pô. Sacanagem do jogo. Só pode. Beleza. Timezinho de Merlin. Timezinho de Merlin é chato, galera. O cara tem mais CC que a gente ainda, pra quebrar mais nossa vida. Essa Merlinzinha é muito danada. Mas, beleza. Vamos lá. A única coisa que é boa, entre aspas, né? É que o... O Gauter dela... É o vermelho, né? Que a gente bate forte. Olha quando a Ferga Mediane já... A gente já tá querendo conhecer o Jesus. Beleza. Vou... Vou arregaçar o Gauter logo, pra ver se a gente já tira... Uma... Uma vida logo da Elizabeth. Já usa logo esse... Vixe, ainda tá aguentando porrada do Gauter ainda, pra quebrar nossa vida. Nem gritou nenhuma vez. Deve estar com aquela... Com a Ram ou com a Ram de Sub, só pode. Vai tão muito... Com ele também. Tranquilo. Beleza. Beleza. Eu quero que ela aguente, aguente, minha filha. Beleza. Não é que ela ainda tá tancando. Que ela acabe. Um tempo mais rápido. Um tempo mais rápido. Hum... Ela pensou que... Tornando a Dianne ia sair a postura, mas... Só que não. Beleza. Voltar. Eu resto pra matar alguém. Eu vou bater com os canoas aqui. Bora ver com o que vai dar. Espero que mate alguém O Gauter Vai lá garoto, mata Não matou em ninguém Tudo bem, mas agora eu vou matar logo esse Gauter dele aqui Beleza Espero que não venha esse card da merda de ficar bloqueando a cura lá que é chato Se eu falar do card que ia aparecer Beleza Aguenta minha filha Não aguentou, não foi milagre Beleza Tranquilo Tentar matar logo o Gauter E aí já Agiliza pra gente Infelizmente não consigo tirar o escudo porque Grita Ficou vivo o filha da mãe Tudo bem, estamos com uma ult E uma sobrevida da Elisabeth Vamos ver o que dá pra fazer Se pá, eu vou ficar estudando essa merdinha até umas horas Não é possível não Ah tá, beleza Escuta não Ah tá, estudou Beleza, beleza, beleza Beleza O que eu vou fazer agora Não Tem dois não dados pra pensar aí Ah merda Beleza Beleza O máximo que ele vai conseguir fazer é bloquear os ataques aí É o ult nele mesmo Pra deixar o saco Tranquilo Um level 3 Que vai chatear e pôr umas rodadas Mas tudo bem Eu vou lutar nele Voltar no Gauter Acho que ele é chato mesmo De ficar bloqueando nossos ataques Inveja Inveja É o que eu vou fazer Todos Estamos com três ult Também A gente perderia as ult se eu não lutasse nele E é isso A gente percebe que quando chega na campeão 3 Começa a ficar meio tenso Eita, a Elisabeth também foi de base Bom pra gente também Agora vamos pegar Vai ser o turno 3 Nosso próximo Desistiu Beleza Vamos pra última partida Galera Timezinho de Meliodas Beleza Agora ver quantos K de De vida Meliodas dele tem 104K E tá com o Sariel Que ignora a defesa de Kled Acho que a gente não tem capacidade De matar ele nesse turno não Galera Uma lapada aqui no Fraud Só pra ele ficar ligado Só pra o Demonião ficar ligado Beleza Acho que eu vou ter que esperar mesmo Não vai ter pra onde correr não Agora nessa próxima rodada Eu vou tomar cuidado Pra ele ficar Pra parar de buffar o meio de outros dele E ele também tem dissolver Tudo bem Deu uma gritadinha aí Maneira Tranquilo Não usou Deixa eu ver quantos K de Ele tá 135 agora Aumentou já Deixa eu fazer isso aqui Beleza Se não usar a postura na próxima Eu mato Meliodas Vou ver o que ele vai fazer Só foi eu falar Que ele usa a postura Tudo bem Beleza Tranquilo Eu vou dar de um socão só Olha o que acontece Cara Esse Xandre é chato Que esse negócio Esse singular dele Olha o que acontece Tchau Beleza Só um soco Só um soco mesmo Só um soco mesmo Pra não dar muito buff Puta merda de taroço Mais um taunt Espero que não tenha vindo o taunt Porque a gente finaliza a partida agora Eu espero Vamos lá Vamos lá Beleza Tranquilo Show de bola 113k né Confiar né Confiar que vamos matar Mata garoto Aí Também pouco Vai lá Dione Nunca Duvidei de você Boa garota Yawera Dissolvi pra geral E bloqueei também Legal que dei de bloqueio Bem interessante É tipo um Golterzinho melhorado Interessante demais Tranquilo Ele reduziu o HP Foi? Reduziu o HP ainda Pula da puta Beleza né Pede uma lapada aqui no Staros Que eu sei que ele vai usar taunt depois Deixar ele com pouca vida Pra os caminhos finalizar Toma Toma Teste Conchete seu otário Tranquilo Aí Viu Viu umas cartas legal O maluco é chato mano Deixa eu matar logo esse bicho aqui Pra parar de encher o meu saco Mata um já Pra não dar taunt Aí fica só o Zelda mesmo Pra parar de encher o saco também Depois a gente mata ele Pronto Já matamos o Starossa logo Deixa só o Zelda aí Só vi Só vi o card de defesa Tudo bem Beleza Bora ver se Como é que ele bate numa postura level 3 Seria bom mesmo O maluco não desiste não Que é até o final Beleza Já é bem pouquinho Nem coça Beleza Boa Tchau E é isso Meio complicadinho Esse time aí De meliodas né Mas no fim Deu tudo certo Foi tranquilo A gente nunca Ficou ameaçado não No combate E é isso galera Esse foi o vídeo Vocês viram que Vocês viram que a gente Jogou jogou E ficou basicamente Onde a gente tava né Só recuperei o que eu perdi Então é meio complicado mesmo Pra chegar na campeão Na campeão 1 Ou até na campeão 2 mesmo Mas a gente tem que tentar né Esse é meu foco Até o final de semana Mas no final de semana Antes de De girar O PVP Eu faço mais um vídeo De PVP Pra vocês verem até Onde eu consegui ir tá E eu vou tentar sempre Com esse time aqui Beleza Se inscreve aí no canal Deixa o like Esse foi o vídeo galera Tamo junto Até o próximo vídeo